O que? Meti o que? Nossa, Zindão! Que demais! O que? O que? O que? O que? Nossa, Zindão! Que demais! O que? Eu vou falar do seu táxi Falei isso agora não? Ah, demorou... Tá, você tem como se responde Meu Deus Ele é nada que eu morri para casa do bolo Ilimitado Para o carro, para o carro, para o carro Para o carro, para o carro Para o carro, para o carro Vai 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 rodovia sentido Ferrari foi o que me chegou a estravo, eu disse a ele rodovia sentido o que? rodovia sentido o que? quebramos quatro quebramos quatro quebramos quatro nossa esse cara virou chacota peão eu sou o peão da França eu chamo o brimbo x1 exotics x2 ó ó ó vem viu ruxa em mim caralho caralho amassou 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 já vi já vi não quero ver tec 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 ai já vi também lc aplicando não piro pelo seu conhecimento vai ver nessa carta pura 5 e 40 deixa não tem L não tem L ai ai mano não tem L não tem L não tem L choro choro? é ele controla bem o record pinto hoje eu tô por conta dos caralho hoje eu tô por conta dos caralho que tapa? vai morrer vai morrer meu deus vai morrer filho eu tô por conta dos caralho tamo ai tamo ai que que isso velho? tamo ai gente pera ai rapidinho parou mano esse cara é louco esse cara ele é louco 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 só por conta do caralho e ele vai embora você não era nada que eu pensei você apoia o tom na França? não me equivoquei depois do que ele falou não mal ganhei tudo e já gastei do que eu peguei é mano esse cara aqui fiz a caveira dele esses caras um monte de carro aqui aqui os caras aqui os caras aqui os caras aqui os caras aqui tio ae não que parte passa nervoso no noite no noite você está aqui na frente agora tem dois matei dois matei dois matei três matei três matei três matei três vem 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 me ajuda me ajuda você tira o palento rápido rápido matei três O que foi isso? Calma, microfone, calma Respira, respira Rosa virou muito Chacota, né mano? Esse aqui é trem Só quem lembra, lembra Oh, foi mal, foi mal, foi mal Nossa Ah mano, sua anela roubou meu carro Velho, o papo é reto Eu sabia que era de ouro, mano Oh, foi mal, foi mal Era eu e o Toddynho, mano Olha o final, deixa eu ver Polícia, muita polícia, muita polícia Ah, morri, mano Vamos de queda, mano Fodendo, velho Por que te pediram pra eu ver o final, velho? Por que? Por que? Não, atira Vou passar agora Matei um Respira Respira fundo Peguei o da esquerda já, mano Respira fundo Boa, só tem mais um Só tem mais um Nossa, trocou aqui Nossa Matei os dois, me apnei, hein Puta que par... Ó Prontestivo, mantém o visual fora aí vocês Prontestivo, visual também Baratinho Eu fui Tem dois Nem fudendo, velho Nem fudendo, velho Ah, olha esses caras, velho Esse cara é muito lixo, velho Impossível, não Esse cara é muito, muito lixo, velho Pede de pistola e não faz uma essa porra Muito bom, velho Muito bom Essa vai pro highlight, hein, cuzão Essa vai pro highlight Tem a francesa A francesa mora na França Não sabe nem o que que tá acontecendo Ah, calma aí Tem que traduzir pra francesa A francesa não mora em Portugal? Quem sabe falar francês aí? Entendeu? Oui, oui, oui Entendeu, francesa? Entendi, entendi Entendi, entendi Oui, oui, oui Mas explica o que que tava acontecendo O que que é a rua O que que tá acontecendo É, isso que eu perguntei Ela mora em Paris Explica pra ela o que que é o rua Você tá contando como se as pessoas te... Não, mas é que ela morava em Portugal Falou pra mim que ela morava em Portugal Calma Tô colocando, tô colocando É bafafá Só que falou merda Começando um bafafá Minha reunião é a mesma que o Galego Chegou a GTM aqui, ó Deixa eu tentar achar um bagulho aqui Que vocês vão entender Conta Eu lembro desse bagulho aí De quando ele era líder dos vermelhos E nós era... Laranja NS analisando o chip Tem que procurar no chat aí, ó Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, gordão É normal, eu acho Merda, mano Caralho Ele de novo, ele de novo Tá de sacanagem Que pariu Matei um? üzé Isso aí é normal, isso aí é normal É, isso aqui... Não, isso ainda é normal não, 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 não tem clique certo, não tem clique certo, não tem clique certo, não tem clique certo, não tem clique certo. Isso aqui nem de interclick, meu filho. Caralho, peixe, eu pareço o Buffalo Bill, meu filho, respirar. Agora, agora, já tá errando. Não tem clique certo. Caralho. Tem vergonha não, tem vergonha não. Que isso, meu filho. Tá remapejada essa PT. Remapejada aí. Ainda remapejada. Ainda remapejada errada. Pô, só tem mais um. Só tem mais um. Nossa, trocou aqui, ó. Dar o turbo nela, meu filho. Olha a respiração dele. Mano, os caras acham que a gente fica nervoso com essa porra dessa ativa aí. Mano, ele acha que ninguém vai perceber, viado, né? Ele só acha, né, mano? Nossa, eu joguei muito.